Já faz muito tempo que deixei meu lar Deixei minha esposa com o filho do braço Me enfeitiçado por outra mulher Abandono em tudo pra seguir seus passos Nunca mais voltei, nem mandei notícia Vivendo meu mundo de louca ilusão Sem pensar que um dia cedo ou mais tarde O meu coração cruel e covarde Pagasse tão caro que em gratidão De homem urbado e pai exemplar Veja o estado que me encontro agora Sou um peregrino sem nenhum valor E todos importam da porta pra fora Eu não sei o rumo para onde vou Estou caminhando sem destino algum Não sei se estou indo ou estou voltando Se estou saindo ou estou chegando Pois ninguém me espera em lugar nenhum Hoje que a outra me tocou por outro Já não tenho mais coragem pra voltar Neste submundo onde estou caindo Eu não tenho forças para levantar Eu que era tudo em meu santo lar Quando essa mulher da alma perdida Me enfeitiçou com o seu sorriso Transformou em cinza do meu paraíso Jogando minha alma no inferno da vida Eu não tenho forças para levantar Eu não tenho forças para levantar Eu não tenho forças para levantar